Vou pular um programa imenso. Agora é um momentinho, Marcio Garcia, onde a gente fala um pouquinho da sua família e vem de um plano de celular. Você é uma pessoa nova. As pessoas costumam dizer que são engraçadas porque ou sofriam bullying ou cometiam bullying. Com uma defesa. Os dois. Nos dois. Na escala Serginho Grosman, Sérgio Malandro. Você estava onde na escala bullying? Eu era... Bullinado. Na quinta série, quinta, sexta série, foi quando você sai ali da quarta, né? Eu era... Gordinho, eu era muito branquinho, com o cabelo loirinho assim. Eu tinha a cara ainda de mais novinho. E aí eu comecei a pecha do veadinho, veadinho, veadinho. E aí na quinta, na sexta série, eu fui bastante porrado com isso, com isso, com isso, com isso. A ponto de... Eu me lembro desse dia de sair da sala. As pessoas meio rindo de mim. E chupar um cara. Eu fui no corredor, peguei um extintor de incêndio na mão. E eu falei, eu vou dar na cabeça dele. Eu quero matar ele. Por sorte, não fiz. Então eu era mais Sérgio Groisman do que... Bacana, é uma história... Mas eu ria também e humilhava pessoas, lógico, como todo adolescente. Eu, apesar de ser bastante feia, ter esse diagnóstico muito cedo, eu fazia bullying. Fazia bullying. Mas por medo de fazerem comigo, eu fazia nos outros. Porque normalmente as histórias são assim, né? Das pessoas... Na escola, as pessoas sofrem muito, ao mesmo tempo descobrem a visão da sociedade como ela é. Terminei com uma frase bonita, eu gostaria de um aplauso. Obrigada. Você era bom de contar piada? Sua primeira piada... Eu era maravilhoso. Eu sou um bom contador de piada. Eu digo piada clássica. Será que a gente consegue completar piadas muito ruins que a gente não sabe? Piadas de surpresa? Esse é o quadro. Complete a piada! Como um padeiro termina o namoro? Você quebrou meu croissant. Acabou o sonho. Ah, o sonho acabou. Por que o coelho foi encontrar Pedro Bial? Porque ele não aguentava mais ver pela televisão. Porque o Pedro Miau ia comer ele. Gostei! Porque ele queria falar do Paulo Coelho. O que a onça foi fazer na borracharia? Foi ver se era pronto o jaguar. O que a pílula disse para o dia seguinte? Amanhã a gente fala. O que o mosquito foi fazer na Irlanda? Fugiu da vengue. Chikungu. Chikungunha, mosquito... Eu não sei para onde ele foi, mas ele pegou o avião, mas ele não chikungunha. Por que o javali foi para a cadeia? Já estava ali. Qual a larica favorita do jardineiro? Era, não é. Era. Sou eu a trepadeira. Ah! Eu sou a trepadeira. No meu coração Esse foi o Complete a Piada